O assunto agora é o apagão no Amapá. O Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise para restabelecer o fornecimento de energia no Estado. Um incêndio em dois transformadores da subestação da capital gerou o apagão que atingiu 14 municípios e 85% de uma população de 900 mil pessoas que vivem no Estado. Em entrevista coletiva, o ministro explicou que a expectativa agora é de que sejam restabelecidos 70% do abastecimento de energia elétrica com reparo de um dos transformadores ao longo desta sexta-feira. O governo também pretende levar geradores do Amazonas para dar maior segurança ao fornecimento de energia elétrica. Nós vamos instalar em Macapá uma geração termoelétrica por meio de geradores que serão transportados também com o auxílio da Força Aérea Brasileira. E isso vai assegurar o restabelecimento gradual da carga total de Macapá nos próximos dias.